Oi pessoal, aqui é o Antônio e eu estou trazendo mais um vídeo para falar sobre o aplicativo Procreate. Ele é um aplicativo de desenho, de ilustração, mas que infelizmente só se encontra na Apple Store para a plataforma do iOS, do iPad, do iPhone. Eu estou criando esse vídeo para falar especificamente sobre uma opção de ferramentas que é a opção de camadas. Quando eu vou procurar vídeos falando sobre ferramentas específicas de Procreate, eu tenho uma certa dificuldade de achar vídeos específicos para cada coisa. Geralmente as pessoas gostam de falar sobre o Procreate de uma forma generalizada e aí o vídeo acaba ficando muito grande. E é difícil achar a informação específica para aquela dúvida, talvez, específica que você tem. Então por isso que eu estou criando esse vídeo aqui para falar só sobre as camadas. Como vocês veem aqui no Procreate, quando vocês abrem, vocês dão de cara com a galeria, que nesse caso daqui eu já tenho todos esses desenhos. Eu acho que eu estou usando o Procreate há dois meses, mais ou menos. E esse aqui é o conteúdo que eu consegui produzir desde então. Mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que vocês têm que fazer é clicar aqui nesse sinalzinho de mais para criar uma nova tela. O tamanho da tela, eu vou pegar aqui o padronizado, que é o tamanho da tela do próprio iPad. E aqui você dá de cara com uma tela branca, né? Esperando você começar a fazer o seu desenho, a rascunhar. Mas como a gente só vai falar sobre as camadas hoje, a primeira coisa que vocês têm que procurar é esse sinalzinho aqui no canto da tela do iPad, que simboliza essa ferramenta de camada. As opções padronizadas que vocês encontram aqui, sempre encontram aqui, é uma camada padrão, que é a primeira camada, e também a cor de fundo. Caso você não queira trabalhar numa tela branca, você vem aqui e modifica a cor para a cor que você quiser. As opções mais básicas da camada são essas aqui, quando você arraixa para a esquerda, você tem a opção de bloquear, que você bloqueie aquela camada com um conteúdo de desenho que você não quer mexer por enquanto. E daí você só vai conseguir mexer naquela camada quando você desbloquear. Você também tem a opção de duplicar. Para mostrar essa opção aqui, eu preciso de algum rascunho. Então eu vou aqui no pincel de pintura, selecionei essa cor daqui mesmo. Daí eu vou fazer uma maçã aqui, só para a gente ter como base. E daí quando você vem aqui nessa camada, que você desenhou essa maçã ou qualquer outra coisa, você puxa aqui para a esquerda, duplica, e aí você cria uma outra camada exatamente igual àquela anterior. E daí a terceira opção é essa opção apagar. Vai aparecer a opção apagar a partir do momento que você cria uma outra camada, além daquela padronizada, que é essa primeira aqui que a gente viu lá no começo. Quando você tenta apagar o conteúdo da primeira camada padrão, você vai encontrar a opção só limpar. Porque não tem como você apagar a única camada, a primeira camada do Procreate. Eu não vou apagar, vou deixar ela aqui para mostrar para vocês as outras opções da camada. Para vocês acessarem opções mais avançadas das camadas, vocês precisam clicar apenas uma vez aqui que vai aparecer essas opções aqui do lado esquerdo. A primeira opção é muito simples, que é a opção de renomear. Essa opção aqui é importante se você gosta de criar muitas camadas, e daí você precisa de uma certa organização para saber onde é que determinadas camadas estão. Então você vem aqui e coloca, por exemplo, esboço. Na segunda opção, você tem a opção de selecionar. Essa opção de selecionar é usada para quando você quer copiar determinado conteúdo de uma camada para outra camada. Então, por exemplo, eu já tenho aqui essa maçã, e daí eu quero selecionar essa maçã, e daí eu seleciono ela, e daí eu venho aqui mais uma vez na camada, e copio o conteúdo. Para você colar esse conteúdo em outra camada, você precisa vir aqui na opção de ferramentas, na primeira aba que é adicionar, e daí você procura essa opção aqui, colar. E daí você percebe que tem uma outra camada em cima daquela maçã. Então, olha só, percebe que tem duas camadas exatamente iguais, mas que você pode manipular uma ou outra. Logo depois, vocês têm a opção de preencher camada. Essa opção daqui, quando você seleciona, basicamente você preenche com a cor predominante daquela camada. Como a maçã eu fiz basicamente dessa cor aqui, esse pêssegozinho aqui, então, ela preencheu toda a camada com aquela cor predominante. A mesma forma, você pode limpar a camada, se você quiser começar do zero, mas eu não quero, vou deixar ela aí por enquanto. Bloqueio alfa é quando você quer manipular apenas o seu desenho. Por exemplo, eu quero talvez modificar a cor, eu não gostei dessa cor que eu fiz esse esboço, ou eu quero colocar uma outra cor por cima, sabe? Mas eu não quero preencher esse espaço aqui branco, eu só quero mexer com ele mesmo. E daí, o que o alfa, o bloqueio alfa faz, é bloquear esse conteúdo daqui branco, que na verdade é a transparência, né? E daí, quando você vai com o pincel, com uma outra cor, por exemplo, você só consegue manipular aquela área desenhada. A parte branca fica intacta. Ok? Então, quando você quiser desbloquear também, você só vai vir aqui e selecionar mais uma vez, que você desbloqueia essa função. A máscara tem uma função parecida. Vamos apagar aqui essa camada, e vamos, por exemplo, preencher essa camada aqui com uma cor. Deixa eu pegar uma cor aqui azul. Então, você preencha essa cor aqui. E daí, você vem na opção máscara, que vai acoplar uma máscara da camada na camada anterior, que é o esboço, né? Que é a camada principal. E daí, nessa segunda camada, nessa máscara da camada, você vem aqui e coloca uma segunda cor. Por exemplo, vou colocar preto. E esse preto vai ficar debaixo daquela camada, daquela cor. E em cima vai ficar só branco. O que é que vocês podem fazer com isso aqui? Vocês voltam aqui para o esboço inicial. E daí, vocês desenham qualquer coisa, como, por exemplo... Aliás, vocês precisam vir aqui para a máscara da camada. E daí, vocês podem desenhar, por exemplo, o coração. E a partir daqui, quando vocês forem preencher na parte da camada principal, com outra cor, vocês vão ver que só vai preencher dentro do conteúdo anterior. É uma outra forma de você fazer aquilo que você fazia com o bloqueio de alfa. Bloqueio alfa. Vamos começar aqui do zero, mais uma vez. Bom, depois daqui, você tem a opção de inverter, né? Então, por exemplo, se você tem uma camada toda preta e daí você quer inverter as cores, ela vai ficar, obviamente, branca. E aqui, como referência, para mostrar para vocês a referência, o que é que essa opção faz, eu preciso de um esboço normal. Mas um esboço que não deixa vazar as cores. Então, eu vou pegar aqui caneta e gel e, mais uma vez, eu vou fazer a maçã. Eu quero colorir essa maçã, mas eu não quero colocar as cores na mesma camada. Então, o que é que eu faço? Eu aperto aqui e transformo essa camada em uma camada de referência. Então, logo em cima dessa camada, eu crio outra para colorir. Então, eu venho aqui nas opções de cores e preencho. Vou pegar o verde também. Então, você percebe que, enquanto uma camada tem o esboço, que é o esboço de referência, as outras camadas que você pode colocar acima dela vão respeitar a limitação da camada de referência. Então, isso aqui é muito útil se você for ilustrador e daí você quer poder manusear as suas camadas sem comprometer o esboço inicial. Você quer colorir o seu esboço sem comprometer ele necessariamente porque depois você pode mudar de ideia. Então, esse aqui é uma ótima opção. Agora, a partir daqui que a gente passou por todas as opções da parte de esquerda, a gente ainda tem essa opção aqui quando você clica nesse Nzinho aqui pequenininho. Aqui você pode, a primeira opção é a opção de opacidade. Quando você manipula essa barra aqui, você vai modificando o nível de opacidade que você tem em relação àquele rascunho ou em relação àquele conteúdo. A partir daqui, para mostrar para vocês as opções que tem aqui embaixo, eu preciso de pelo menos duas camadas. Então, eu vou colocar uma camada em cima onde eu vou colocar basicamente deixa eu pegar aqui a pintura. ó, perceba que eu estou colocando essa camada que seria o background em cima dela, em cima do esboço da maçã. E daí eu quero fazer com que essas duas camadas se interliguem ou interajam de alguma forma. Então, eu venho a partir daqui dessa camada de cima e eu vou experimentando todas as possibilidades. Olha só, multiplicação faz isso, escurecer, super exposição, anula completamente o background, cor mais escura, padrão, clarear. Então, a melhor forma de vocês entenderem o que cada opção dessa faz é vocês testarem. você vem aqui, você mescla aquela camada de cima com a maçã. Luz indireta, luz direita, luz brilhante, luz linear. Então, tem muitas opções aqui, ó, que vocês podem usar. Daí, se vocês não quiserem, vocês podem voltar aqui, ó, para padrão e daí fica do jeito que vocês, que dava inicialmente. E é basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a alguma outra ferramenta extra aqui das camadas que eu esqueci de falar para vocês, só é deixar aí nos comentários, nos comentários desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo para falar, talvez, sobre os brushes, para falar, talvez, especificamente sobre as ferramentas que você tem aqui, muitas opções também. Então, se vocês gostaram do vídeo, dêem um like, compartilhe o vídeo e comentem também, além de seguir o meu canal. Valeu, até a próxima! Tchau! Tchau!